Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe boa madrugada, porque Deus ajuda quem cedo madruga. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema elasticidade. Aqui é o professor Luiz Minando e ao meu lado o meu querido companheiro economicão que sempre tem um recado para passar para nós. Vamos lá, economicão! E aí, galdeira, aqui o economicinho, vamos julgar assertivas sobre elasticidade e preço da demanda? Boa, economicão, sempre uma questãozinha de julgamento de assertiva, é muito bom, porque consolida o conhecimento dos nossos amigos, alunos. Beleza? Então vamos lá à questão do economicão. Questão do IBFC para AFAM, cargo especialista de fomento na área de economia, no curso de 2022. A elasticidade de preço da demanda pode apresentar valores diferentes numa mesma curva de demanda. Cada produto e serviço apresenta diferentes elasticidades, pois existem fatores que fazem esse coeficiente ser diferente. Analise os fatos descritos a seguir e dê valores verdadeiros ou falsos. Aí nós temos aí quatro assertivas e aqui embaixo, assinar a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Portanto, uma questão mista. Nós temos que julgar assertivas e depois encontrar a alternativa correta. Combinado? Então vamos lá. Primeira assertiva. Quanto menos substitutos uma mercadoria tiver, maior deverá ser o valor da elasticidade de preço da demanda. A assertiva está errada. A demanda, quanto menos substitutos tiver, menor deverá ser o valor da elasticidade. É uma demanda inelástica. Um exemplo clássico é o medicamento para o coração. Se o cidadão não tomar o medicamento para o coração na hora correta, poderá ter problemas sérios na sua saúde. Então a demanda dele é inelástica. O substituto para o medicamento do coração não tem, se tiver de uma outra marca. Então o grau de elasticidade é muito baixo para uma circunstância como essa. Primeira assertiva. Falsa. Estando falsa a primeira assertiva, podemos eliminar a letra B e a letra C, meus amigos e minhas amigas. Então, vamos agora para a segunda assertiva. A gente já sabe que ela é verdadeira, né? Por eliminação. Quanto mais essencial for um bem, mais inelástica tenderá a ser a sua demanda. Nós acabamos de falar o exemplo do medicamento para o coração, né? Entregamos já a segunda assertiva, que é verdadeira. Por eliminação também, né? Por lógica, a alternativa 3, a assertiva 3, também é verdadeira. Não tem outras opções. Quanto menor for o peso do bem no orçamento do consumidor, mais inelástica deverá ser a sua demanda. Um exemplo muito bom didático, eu costumo dizer, é o pacote de sal. O pacote de sal de 1 kg, ele costuma pesar pouco no orçamento da família. E para uma família de tamanho não muito grande, um pacote de sal costuma durar vários meses. Então, quando você vai comprar um pacote de sal, se tiver 1 ou 2 reais a mais ali, né? Ou seja, em termos porcentuais, a diferença do preço pode até ser grande, você não vai se incomodar em ficar pesquisando o preço do pacote de sal. Você compra na primeira loja que você puder e não se preocupa muito com a situação, porque o peso de um pacote de sal no orçamento costuma ser baixo. Então, a assertiva 3 é verdadeira. A assertiva 4, que vai decidir o gabarito, diz, as elasticidades de longo prazo, um ano ou mais, em geral, são maiores que as elasticidades de longo prazo, poucos meses ou poucos dias. Exemplo clássico, quem vai planejar a sua viagem, as férias do ano que vem para o exterior ou para um destino turístico aqui mesmo no Brasil, você vai o quê? Você vai pesquisar as passagens, os hotéis, então a sua elasticidade é altíssima. Você tem um tempo longo, então você pesquisa um, pesquisa outro, liga lá no hotel, conversa com um amigo que já esteve para ver se é bom, aí você negocia um desconto. Então, a sua elasticidade é alta, você pode mudar muito, de acordo com o preço que você conseguir. Então, esse é um exemplo bom. Ao passo que, se você precisar, no dia seguinte, visitar um parente doente ou numa emergência, a sua elasticidade é baixa, você vai comprar a passagem que estiver disponível e não vai se preocupar muito com o preço, vai tentar, inclusive, dependendo do caso, até pedir um empréstimo para não deixar de viajar. Então, a assertiva 4 é verdadeira, confirma que o nosso gabarito é a letra A de abelha, meus amigos e minhas amigas. Espero que vocês tenham acertado a questão, se ficou qualquer dúvida, mande seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu, pessoal!